Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunho de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre sistema de valores a receber inicia a segunda fase em maio com novas sete situações. Sabe aqueles valores que estavam bloqueados, perdidos, esquecidos durante anos aí? Agora o Banco Central acabou liberando esses valores em uma primeira fase, segunda fase e muitas pessoas resgataram valores aí, uns ficaram felizes, outros tristes com os valores que foram aprovados. Tem pessoas que nós conhecemos aqui que recebeu R$100, R$50, R$40. Eu mesmo recebi, acho que se não me engano, R$100, mas picadinho em vários bancos, o total deu R$100. E agora temos uma outra fase, vamos conhecer então essas novidades. O sistema de valores a receber, o SBR, terá uma nova fase a partir de 2 de maio, informou o Banco Central. Serão sete novas situações em que os brasileiros podem consultar e reaver dinheiro esquecidos em bancos. A segunda etapa inclui quem já resgatou alguma quantia e também quem ainda não tinha dinheiro na primeira. A nova fase ainda, sem calendário divulgado, inclui valores a receber relativos às seguintes situações. Tarifas cobradas indevidamente previstas ou não em termo do Banco Central. Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito, cobradas e indevidas também não previstas. Contas de pagamento pré-pagas e após pagas encerradas com saldo disponível. Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários encerradas com saldo. Entidades em liquidação extrajudicial. FGC, Fundo Garantidor de Crédito. FGCOP, Fundo Garantidor de Cooperativismo de Crédito. Atualmente o calendário do sistema prevê uma repescagem ao saque das primeiras fases, que irão até 16 de abril. Nessa situação, o Banco Central permite o resgate do dinheiro relativo a contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível. Tarifas cobradas indevidamente desde que previstas em termos de compromisso assinados pelo Banco Central. Parcelas ou obrigações relativas a operação de crédito cobradas indevidamente desde que previstas em termos de compromisso. Cotas de capital, rateio de sobras líquidas, de beneficiários de cooperativas de crédito, recursos não procurados, de grupos de consórcios encerrados. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Para você saber se você tem ou não, você vai seguir esses passos conforme eu vou mostrar para vocês. Veja. Primeiro você vai clicar no site valoresareceber.bcb.gov.br. Clicando no site, vai abrir essa imagem. Seja bem-vindo ao sistema de valores a receber. Você vai clicar então no quê? Em consultar. Esse botãozinho azul aí, ó. Clicar em consultar. Vai abrir para você então essa telinha. CPF e nascimento. E aí, gente, você vai clicar então e vai verificar que aparece a consulta realizada com sucesso. Vai aparecer as datas que, no caso, eu entrei, tá? O passo dois, você vai entrar no gov.br. Nesse aplicativo que eu vou mostrar para vocês. Veja. Aí ele mostra que o meu nível é prata. Vocês estão vendo aí que o meu nível agora já é prata. Por quê? Porque eu fui nos bancos, no site dos bancos e cadastrei e liberei para ter acesso. Então aí eu consegui mudar o meu nível para nível prata, tá? E entrando no aplicativo, você vai ter acesso a fazer o resgate então. Você vai poder então fazer o resgate dos valores que estão disponíveis para você. Caso você queira ler aí direitinho como que faz para aumentar o nível, vou deixar para vocês esse link também aqui para vocês obter mais confiabilidade na conta de acesso. Nível bronze, prata e ouro aqui explica direitinho como que você vai fazer para entrar passo a passo, tá ok? Você vai ler o contrato de termo de responsabilidade. Quatro, você vai verificar as instituições onde você tem crédito disponível. E cinco, clicar na opção indicada pelo sistema. Você pode mencionar a conta corrente PIX para receber o valor que está disponível para você. Pessoal, então está aí para vocês a segunda fase do SBR aí, sistema de valores a receber do Banco Central. Para vocês aí, comente se você tem algum valor para receber, comente se você já recebeu também aqui embaixo do vídeo. E dá um joinha para a gente aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Daniel Alves, um grande abraço. Marcelo Gustavo, um grande abraço. Gabriel Moraes, um grande abraço. Diego Carvalho, um grande abraço. Tatiana Diniz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Muito bem, Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.